Item 10, processo 48.500, 69.17.2005.46, pedido de enquadramento do gasoduto Urucu, Coari, Manaus, na subrogação dos benefícios do rateio da conta de consumo de combustíveis fósseis, CCC. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tiofino. Em 18 de novembro de 2005, o Ministério de Minas e Energia encaminhou a ANEL o pedido das Centrais Elétricas Brasileiras, CEL, Eletrobras, para subrogação à conta de consumo de combustíveis dos custos de implantação do gasoduto Urucu, Coari, Manaus. Em 12 de dezembro de 2005, a SRG fez esclarecimento quanto à solicitação da Eletrobras e ao parecer com o JUMME 1056-2005. Em 25 de setembro de 2007, a SRG requeriu a Petrobras que se manifestasse quanto à subrogação do gasoduto, a qual respondeu que faria a solicitação da subrogação em momento oportuno. Em 17 de janeiro de 2008, a Companhia de Gás do Amazonas e Gás solicitou o enquadramento do sistema de distribuição de Manaus na subrogação da CCC. Em 15 de fevereiro de 2008, a SRG solicitou complementação da documentação encaminhada pela CIGAS e informou que o pedido seria analisado em conjunto com o gasoduto Urucu, Coari, Manaus. Em 11 de maio de 2009, a Petrobras efetivou a solicitação para a subrogação à CCC dos custos de implantação do gasoduto. Em 18 de junho de 2009, a SRG solicitou à Petrobras complementação da documentação referente ao gasoduto. E em 18 de setembro de 2009, a Petrobras encaminhou a composição do preço provisório do gás natural com a definição da parcela do transporte, até então desconhecida, por não ter sido definida no respectivo contrato. Em 9 de novembro de 2009, foi realizada a reunião entre a Agência Nacional de Petróleo, a ANP e a ANEL, para discussão sobre as questões relacionadas ao valor do preço do transporte estimado pela Petrobras, para remuneração do gasoduto. Em 12 de novembro de 2009, a SRG solicitou à ANP informações acerca do cálculo tarifário referente ao gasoduto, para subsidiar a análise a respeito da subrogação do empreendimento da CCC, considerando o aumento do preço da parcela transporte de R$ 3,19 por milhões de BTU para R$ 20,38. Em 29 de março de 2010, a ANP analisou o preço do transporte do gasoduto, concluindo pela correção do valor proposto pela Petrobras. Em 11 de janeiro de 2011, a CIGAS encaminhou a revisão do custo do sistema de distribuição de Manaus para fins de subrogação à CCC. Em 7 de fevereiro de 2011, a Petrobras encaminhou a complementação dos valores relacionados à parcela do custo do gás natural. Em 10 de fevereiro de 2011, a SRG solicitou à CIGAS o conhecimento sobre a elevação de 129% do valor do custo do sistema de distribuição de Manaus em relação ao valor inicialmente pleiteado. Em 29 de março de 2011, a SRG encaminhou a documentação referente ao sistema de distribuição de gás natural de Manaus, solicitando a mesma análise dos custos apresentados pela CIGAS. Em 14 de abril de 2011, a ANP solicitou a complementação da documentação relacionada à comprovação do custo de implantação do sistema de distribuição do gás natural. Em 3 de junho de 2011, a SRG, após solicitar e receber da CIGAS documentação complementar sobre o custo do sistema de distribuição de gás em Manaus, fez o devido encaminhamento à ANP, a qual se posicionou favoravelmente ao valor da parcela a mais termoelétricos. Mediante nota técnica de número 027, de 16 de abril de 2012, a SRG analisou o pleito para a subrogação à CCC dos custos de implantação do gasoduto do Cucuari Manaus, da Petrobras, assim como o pedido da CIGAS. É o relatório. Existem dois pedidos de sustentação oral, de forma que será concedido o período de cinco minutos para cada representante. Passo a chamar inicialmente a doutora Gabriela Damasceno Duarte, representante da Petrobras, e, na sequência, o doutor Clóvis Correira Júnior, representante da Companhia de Gás do Amazonas, a CIGAS. Bom dia, doutores diretores. O objetivo da nossa vinda aqui é defender o reconhecimento pelo anel do direito adquirido pelo empreendimento chamado gasoduto do Cucuari Manaus, na subrogação dos benefícios do RATEI da conta de consumo de combustível, CCC e ISOL. Isso porque, uma vez que preenchido o requisito objetivo de redução dos despêndios da CCC, o empreendimento faz jus ao benefício da CCC. Isso já foi provado. Nós traremos também qual o benefício adicional do reconhecimento desse direito, ou da concessão do benefício, uma vez que isso volta para a tarifa e representa, no longo prazo, a modicidade tarifária não só para os consumidores da CCC, mas para todos nós. Aqui, nós trouxemos essa informação que é a mais relevante, eu peço a atenção dos senhores, que foi o valor apurado pelo sistema Eletrobras para quanto já foi efetivamente gerado de redução no despêndio da CCC, desde a introdução do gás natural na matriz energética do estado do Amazonas, até o mês de abril de 2012. E a apuração nos mostra valores acima de R$ 447 milhões. Isso está até abril e nós mantivemos esse valor porque essa informação consta do processo em análise pelos senhores, porque foi formalmente entregue pela Petrobras e demais interessados e faz parte hoje do processo analisado. Isso não para aqui, uma vez que o gás natural continua a ser consumido no estado do Amazonas e continua a gerar benefícios, aumentando a cada dia o total da economia gerada pela CCC. Então, o nosso pedido está dentro de um contrato que foi firmado entre a Petrobras, a Companhia de Gás do Amazonas, a Eletrobras, a Amazonas Energia e a Eletrobras, no qual a Petrobras encaminha o pedido e, além disso, mais importante do que isso, uma vez reconhecido o direito, concedido o benefício, comprovado que foi feita a redução no despêndio e a Petrobras recebendo esses valores, eles devem ser integralmente repassados à tarifa do transporte, gerando o que a gente chama de círculo virtuoso. Ou seja, se nós já tivéssemos recebido os R$ 447 milhões que nós comprovamos no slide anterior, que já foram gerados de benefício, o valor hoje pago pela CCC já seria menor. Nós já teríamos repassado isso para a tarifa do gás e hoje a conta de consumo já estaria reduzida proporcionalmente a esse volume que nós geramos de benefício, que nós efetivamente geramos de benefício. Então, só para ilustrar, nós trouxemos um exercício que foi realizado para mostrar para os senhores qual o benefício adicional que pode ser gerado para a conta da CCC ao longo da vigência desse contrato. Nós temos mais de 15 anos de contrato pela frente e, nesse exercício, fica provado que é gerado mais de R$ 600 milhões de redução na CCC só comparando o gás natural com o próprio gás natural. Então, isso é além do benefício que o gás traz face aos combustíveis líquidos. Então, é importante a gente observar que 15 anos de contrato com R$ 600 milhões por ano dá mais de R$ 9 bilhões de economia para a CCC ao longo dos próximos anos. Além disso, é importante ressaltar que a gente viu uma necessidade de revisão nas premissas da nota técnica que está embasando a decisão dos senhores, uma vez que algumas premissas que foram ali utilizadas não equivalem à realidade atual, dentre as quais nós destacamos o preço do gás natural, o preço do óleo, o volume dos óleos que lá está descrito, uma vez que é apontado apenas o óleo combustível, quando, na realidade, no estado do Amazonas, além do óleo combustível, são usados óleos diesel e óleos combustíveis especiais, cujo preço é muito mais elevado que o preço do óleo combustível. E esses outros óleos são usados em proporções bem maiores do que o próprio óleo combustível. E também uma questão de eficiência das UTEs. A importância de falar disso aqui é porque a análise errada das premissas pode levar a uma conclusão, a uma interpretação de que pode ser não gerado benefício, quando, na verdade, já foi apurado um benefício de mais de R$ 447 milhões. Então, por fim, nós trazemos o embasamento regulatório do nosso pedido. A lei é clara, ela foi determinada em 1998, na Lei nº 9.648, ratificada pela Lei nº 12.111, de 2009, que diz que o requisito único, objetivo e essencial para se ter direito à subrogação é a redução do dispêndio, atual ou futuro. E isso já foi verificado. Além disso, a Lei nº 9.648, de 1998, também assegura esse direito após a interligação. Uma vez gerado o benefício, ele deve ser recebido pelo empreendedor, mesmo após a interligação. Então, concluindo, nós trazemos aqui que a lei é clara, e o jurídico da Petrobras é enfático nesse sentido, de que uma vez preenchido o requisito objetivo da subrogação, que é a redução do dispêndio, atual ou futuro, surge o direito à subrogação. Isso é um ato vinculado do administrador, não cabendo discricionalidade. Então, como a gente já provou que o atendimento ao requisito foi feito, a Petrobras possui o direito à subrogação da CCC. Obrigada. Na sequência, o doutor Cláudio Correia. Bom dia, senhores diretores. Bom dia, demais presentes. Em nome da Companhia de Gás do Amazonas, nós vamos falar um pouco aqui sobre o empreendimento objeto dessa subrogação. Inicialmente, cabe aqui um apanhado breve histórico aqui sobre esse empreendimento. Em 2004, cerca de oito anos atrás, já se sabia que o Amazonas contava com a segunda maior reserva de gás provada do Brasil, só que reserva essa localizada no meio da floresta amazônica, distante, portanto, do seu principal centro de consumo, que seria a cidade de Manaus. 95% do PIB do estado do Amazonas e a quinta maior PIB do Brasil, capital. Naquele momento, se percebeu que essa riqueza que estava no sobresolo necessitava ser, de alguma forma, monetizada, né? E gerar também para o estado do Amazonas a possibilidade de desenvolvimento econômico, através de uma energia menos poluente e mais barata, menos onerosa, que era, até então, basicamente o óleo combustível. Então, em abril de 2004, foi firmado um termo de compromisso entre o Ministério de Minas e Energia, a Petrobras, a Eletrobras, a Cigás, e o governo do estado do Amazonas, onde ficou definido que as partes, através daquele termo, invitariam seus melhores esforços no sentido de prover a utilização do gás natural na matriz energética do Amazonas, tornando a matriz mais limpa, redução do custo de geração. E uma das premissas desse termo de compromisso era a possibilidade legal de utilização dos recursos da CCC para esses investimentos. E assim, em junho de 2006, conforme já colocado pela Petrobras, foram assinados os contratos de compra e venda de gás natural, também com essa premissa do aproveitamento da subrogação. E a subrogação, conforme já colocado pela Petrobras também, na resolução 427, do seu artigo 27, ela prevê que é assegurado o direito da subrogação enquanto houver redução do despenho da CCC pela substituição de energia termoelétrica. Quer dizer, isso é um direito assegurado. Mais uma vez, reforçando o que foi colocado há pouco pela Petrobras. E efetivamente, essa economia já ocorreu, conforme citado em correspondência feita pela Amazônia Distribuidora de Energia, na ordem de quase meio bilhão de reais, 447 milhões de reais. Economia extra que deverá ser aumentada, sem dúvida, com a entrada em operação da nova usina UTM-OA3 da Amazônia Energia, ora em contratação de 600 megawatts, prevista para 2014. Além do já colocado aqui, a nota técnica 027, que a Petrobras já colocou também, há necessidade de correções nessa nota técnica, em função do preço do gás natural considerado, os tipos de óleo combustível que foram considerados, e os preços desse óleo combustível também não estão adequados, e a própria eficiência das usinas a óleo. Nessa nota precisa ser revisado, de forma a ter a real economia auferida com a substituição do óleo pelo gás natural. E efetivamente, quem define se haverá ou não a subrogação, é a apuração mensal das economias. Então, havendo economia no custo de geração, havendo subrogação, essa será diretamente impactada na redução direta do preço do gás natural, uma vez que, havendo subrogação, deverá ser deduzida da parcela de transporte e dos ramais termoelétricos, que hoje compõem o preço do gás no Amazonas, e isso implica em moticidade tarifária. Ademais, e aí para concluir, a gente precisa discutir a questão da escolha. Subrogar imediatamente é diferente de amortizar o investimento ao longo do contrato. E por quê? Nós fizemos uns cálculos sobre, trazendo a valor presente, os fluxos de caixas ao longo do contrato, e a gente realizar a subrogação agora, considerando apenas a economia do ano de 2011, nós teríamos uma economia de 98 milhões de reais. Então, é bem diferente a opção entre subrogar imediatamente e amortizar os investimentos ao longo do contrato. E, além do mais, a questão da interligação do Leão de Tucuruí a Manaus é uma questão que já está tratada no âmbito das resoluções da ANEL, que tratam da CCC também. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Em primeira instância, cabe analisar o enquadramento da subrogação à CCC para o gasoduto Urucu-Coari-Manaus, o qual encontra respaldo no inciso 2, do artigo 4, do artigo 11 da Lei 9.648, de 1998. Como já foi mencionado. Aí está transcrito, não há dúvida de que está enquadrado. Confirmando o enquadramento, resta analisar a pertinência do pleito para a subrogação à CCC no gasoduto e do respectivo sistema de distribuição com a finalidade de suprir as centrais termoelétricas localizadas na cidade de Manaus. Referente ao valor do investimento, cabe aqui sintetizar a evolução dos custos do gasoduto e do propósito de sua construção inicialmente, considerando-se as seguintes premissas. Caso da cotação do dólar de R$ 3,01 por dólar. Volume. Aí está dito, R$ 5,5 milhões de metros cúbicos por dia. Preço do transporte, R$ 4,36 por milhão de BTU. Preço do gás, molécula, R$ 3,01 por milhão também de BTU. Margem de distribuição, R$ 0,45. Fator de chip-off pay, 100% e de ter-off pay, 80%. Em 2005, foi estimado que o uso do gás natural teria uma economia de 70% ao custo de aquisição de energia dos produtores independentes existentes, considerando de atenção que a nova contratação de produtores mais eficientes já teria, já traria uma economia de 30%. Assim, a hipótese do uso do gás natural agregaria isoladamente uma economia de 57% sob o custo de contratação de energia nos novos PIS de Manaus. Nas condições de negociação entre a Petrobras, Eletrobras e Cigás, o governo do Estado do Amazonas, sob coordenação do Ministério de Minas e Energia, celebraram-se, em 2006, os contratos de compra e venda de gás natural entre a Petrobras, Cigás e Manaus Energia, sob a interveniência da Eletronorte e Eletrobras, sob as seguintes condições. O volume é o mesmo, R$ 5,5 milhões de metros por dia, preço da parcela do transporte, R$ 9,20 reais, estimado modalidade Open Booking, investimento estimado R$ 2,4 bilhões, taxa interna de retorno 13% ao ano, preço do gás, parcela da commodity, R$ 3,01 por milhão de BTU, margem de distribuição 0,45, margem de distribuição a mais termoelétrico, 0,69 por milhão de BTU, taxa interna de retorno 13,5% ao ano, o investimento estimado agora passou para R$ 74,9 milhões, 100% e 80% continuam os mesmos, reajuste PCA, previsão do início do suprimento em teste em turno de janeiro de 2007, prazo 20 anos. Cabe avisar que a ANEL se manifestou já em 2007, quanto à falta de formalização da Petrobras para o pleito da subrogação da CCC dos custos de implantação do gasoduto, sendo que ela apenas efetivou seu pedido em 11 de maio de 2009, porém, com orçamento ainda estimado de R$ 4,582 bilhões. Resta injustificado o aumento do custo de implantação do gasoduto, passando de R$ 2,4 bilhões, valor estimado em contrato, para R$ 4,465 bilhões. O que fez elevar o preço da parcela do transporte de R$ 9,29,20 por milhão de BTU para R$ 16,24,24 por milhão de BTU, uma diferença, portanto, de 77%, inclusive, se considerando o valor estimado durante a negociação pré-contratual, em R$ 4,36 milhões por BTU. A diferença atingiria 272%. É importante destacar que o preço do gás natural foi condição determinante para o planejamento energético da região norte, o que contava, inclusive, com a possibilidade da interligação de Manaus ao Sistema Interligado Nacional, opção que pode ter sido adiada frente ao baixo custo do gás natural previsto à época. Contudo, foi efetivado um contrato de fornecimento de gás natural, com preço em aberto, permitindo o repasse integral do custo de construção do gasoduto ao custo do transporte do combustível, porém, sem consulta prévia aos pagadores, no caso, consumidor do território nacional, que arca com o custo da CCC. Ainda que o atual preço de transporte do gás natural seja devidamente justificado, foi de grande prejuízo ao consumidor de energia elétrica o fato do custo do gasoduto ter sido minorado na fase de planejamento do suprimento de energia para a região norte, o que pode ter contribuído para postergar-se a alternativa de interligação de Manaus ao Sistema Interligado Nacional. Com relação ao preço de transporte analisado pela ANP, o PEMBOOK, a pedido da ANEU, a ANP fez análise do preço de transporte do gasoduto, constante da nota técnica 06-2010, aquela da ANP. Nesse minucioso estudo, apontou-se a necessidade de revisão do valor declarado pela Petrobras, fazendo ponderações quanto à exclusão do investimento referente à construção de um novo GLP duto e às alterações da TIR de 13%, considerada pelo transportador, para 9,1% ao ano, entre outras. Como resultado, foram evidenciados os diferentes critérios de cálculo adotados pelo transportador e pela ANP, concluindo-se pela redução do preço de transporte em 47,33%, de 18,12% para 9,54 reais por milhão de BTU. Custo de geração. No caso, a premissa do mérito para a subrogação da Lei nº 9.648,98, é que o empreendimento que promova a redução do dispêndio atual e futuro da CCC, assim, resta a análise do custo de geração, que é o resultado do preço final do combustível e da eficiência da central geradora. Segundo a SRG, considerando o preço final do gás natural, estimado em estudo da Petrobras, na carta aí mencionada, equivalente a 37,65 reais por milhão de BTU. Esse valor inclui parcela transporte, como imagem de distribuição, ramais termoelétrico, ICMS e PIS-COFINS, e o preço do óleo combustível tido 1A, com OC1A, na mesma data, preço limitado conforme a resolução normativa, quer dizer, que é o preço reconhecido pela ANEL, equivalente a 1,41 reais por quilo, bem como o consumo específico de uma mesma usina termoelétrica, de 0,242 metros por quilowatt-hora, para o gás natural de 0,205, para o OC1A, temos os seguintes resultados. Feita essa comparação, custo variável de geração, gás natural, 339,85 reais por milhão de hora, e o custo variável de geração com o combustível OC1A, de 267,74. É isso que os agentes estavam contestando. Conclui-se, então, que segundo o preço do gás natural, conforme a parcela de transporte declarada pela Petrobras, o uso do combustível gasoso trouxe prejuízo à CCC, e, portanto, não satisfaz o inciso 2, do parágrafo 4º, do artigo 11 da lei 9.648. Já para o preço médio da parcela transporte, média entre o valor declarado pela Petrobras e o calculado pela ANP, conforme estabelece o contrato entre as partes, em R$ 13,66 por milhão de PTU, e o preço do OC1A, na mesma data, de R$ 1,26 por quilo, tem-se o seguinte resultado. No caso do gás, R$ 238,85 por megóte de hora, custo variável de geração, no caso do combustível, OC1A, R$ 256,64 por megóte de hora. Mesmo que se considere o preço médio da parcela de transporte, que é efetivamente o que está sendo provisoriamente praticado, o ganho da utilização do gás natural dependerá da flutuação do preço do combustível, uma vez que a diferença entre os custos de geração é reduzida de cerca de 7%. Ainda que a hipótese da redução do custo do gás natural frente ao OC1A se concretize, o benefício real do troca de combustível, sem a hipótese da subrogação, fica restrito ao período de cerca de três anos, desde o início do fornecimento comercial do combustível gasoso, no caso de dezembro de 2010, até a interligação de Manaus ao Sistema Interligado Nacional, previsto para o final de 2013. Com o agravante de que, diferentemente do combustível OC1A, existe compromisso de compra mínima para o gás natural, fato que onera a CCC por cerca de 17 anos após a interligação. Benefício do gasoduto a CCC. Em resumo, sob a hipótese do menor preço do gás natural, o que pode não ocorrer, a depender do resultado da passagem de transporte do gás frente ao preço do OC1A, ainda que ocorra, o benefício da CCC, em função da eventual subrogação, ficaria contido a uma questão de fluxo de caixa. Haveria maior recolhimento de recursos da CCC em momento inicial, arcado pelos consumidores de energia do território nacional, para uma economia futura em virtude da redução do preço do transporte do gás natural no restante do período contratual. Fica a questão, se é coerente, que o consumidor faça um alto desembolso no momento de presente, já que gastos previstos para o ano de 2012 em mais de 4 bilhões de reais, refletidos nas tarifas de todas as distribuidoras e transmissoras, para o usufruto de um benefício fracionado nos anos subsequentes. Por isso, conclui-se que não é adequado que o gasoduto Urucucuari-Manaus seja beneficiado pela subrogação à CCC. Ressalta-se o grande prejuízo que o gasoduto trouxe à CCC, considerando que a interligação de Manaus ao SIM, ocorrerá em 2013. Após a interligação, não haverá necessidade de despacho termoelétrico na base, mitigando o gasto com combustível líquidos, enquanto que o contrato de fornecimento de gás natural obriga o pagamento de um chip of pay de 100%, TEC of pay de 80%, e assumiu o compromisso de 20 anos. Por fim, é importante deixar claro que, em deferimento do pedido de subrogação, não compromete a viabilidade do empreendimento, já que a modalidade de contratação do gasoduto prevê a recuperação de todos os seus custos através do preço de venda do combustível. Faço, portanto, a dispositiva. De acordo com o exposto, considerando o que consta do processo, voto por conhecer e negar provimento às solicitações para subrogação dos benefícios do rateio e a conta do consumo de combustível relativos aos custos de implantação do gasoduto Urucucuari em Manaus pela Petrobras, Petróleo Brasileira S.A., e do sistema de distribuição de gás natural em Manaus pela companhia de gás do Amazonas Cigares. Eu vou. Ok, discussão? Eu acho até que eu concordo plenamente com as colocações que estão aqui, tem toda essa discussão de números, e a gente nunca sabe qual número que está valendo nisso, mas essa aqui é a primeira decisão nossa, nesse nível aí, poderia ter um recurso. Eu aceito até discutir um recurso e dar uma subrogação desde que a gente abra uma discussão muito mais ampla do que isso. E, no fundo, para o consumidor ainda tem uma ameaça muito maior também ainda. quer dizer, esse TECOPEI colocado nesse contrato, ou seja, como você tem a obrigatoriedade de no máximo gerar metade da geração térmica que você teria hoje em Manaus, que é uma exigência do operador para poder, com a interligação do sistema, então, esse valor praticamente teria toda a carga de Manaus sendo suprida pelo sistema térmico que a gente tem lá. Então, isso aí, haveria um gasto adicional para o consumidor brasileiro que vai pagar a CCC e vai pagar todos os contratos que a gente tem com a interligação e tem que pagar a linha de transmissão para o consumidor que vai pagar também. Então, assim, eu aceito um recurso que vem aqui discutir, mas a gente abrir isso por completo, mudar a SHIPOPEI, mudar a TECOPEI, mudar, modificar essa taxa de retorno, porque nessa taxa de retorno está considerado um custo Brasil muito acima da realidade do país. Está considerado um financiamento do BNDES, ou seja, um equity da Petrobras muito menor do que na realidade aconteceu, porque houve um financiamento do BNDES muito maior do que o colocado na base de cálculo dessa taxa de retorno que foi apontada no processo. Também o processo de Open Book, ou seja, não existia nenhum risco para o agente na implantação disso aí, ou seja, todo o custo e um custo que foi modificado os valores de investimento, quantas vezes? Acho que mais de duas vezes o valor de previsão do investimento dessa obra. Tudo era repassado para esse custo. Então, se a gente colocar esse, julgar da mesma forma que usa para colocar a taxa de retorno, no nosso óculos, nós já simulamos isso aqui na NEL, isso cai vertiginosamente. Uma discussão nesses termos, acho que eu toparia de fazer, se caberia de sair para que de fato refletisse numa redução e numa cidade tarifária no futuro. Agora, nas condições que estão colocadas, concordo completamente com o relator aí na proposição de voto dele, essa aqui é a discussão. Eu concordo com você, porque de fato, claro que a análise foi feita tendo presente a condição contratual, mas essas condições contratuais, como foi mencionado aqui, de fato, infelizmente, foram condições pactuadas, não estou questionando a validade do contrato firmado, mas não tem uma parte muito relevante aqui na contratação, que é quem vai pagar a conta. De fato, isso aqui deve ter lá as suas razões, as suas justificativas, mas essa forma de contratar e a oscilação que houve no custo da instalação desse gasoduto é uma variação absurda e que não tem de fato nenhuma proteção para o comprador. Está sendo repassado integralmente esse aumento de custo. Então, essa condição do contrato realmente coloca uma fragilidade para quem vai pagar, porque quando nós aceitamos a cobertura e no caso a subrogação, nós estamos decidindo em nome de todos os consumidores brasileiros que vão ter que aumentar a cota da CCC para fazer essa cobertura. Como eu coloquei, como é uma instalação já pronta, então a subrogação não tem também a finalidade de viabilizar a construção, porque ela já está pronta. E ela vai, claro que o fluxo de caixa, como foi comentado, pode ter uma diferença sim, mas essa questão eu acho que está de alguma forma mitigada até por essa forma de contratação e por essa taxa de retorno que de fato é bastante alta. Até comparando com a atividade que a ANEL regula, essa é uma taxa absolutamente alta. Essa tira aqui é fora do contexto que a própria ANEL trabalha com as empresas do setor elétrico. Numa atividade que você ainda tem um risco lá. Pela forma de contratar não tem nenhum. E outra questão é que isso também todo esse investimento está sempre feito para amortizar em cima do custo da geração de energia no setor. Acho que o representante da empresa de gás está colocando que isso aqui foi feito para inclusive incentivar a indústria e colocar uma utilização do gás na Amazônia. Agora, com esse preço de gás, isso não existe no mundo. Se a gente falar para alguém no mundo que existe um preço de gás no Brasil nesse patamar aí, ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar nisso. acho que é brincadeira. Isso não viabiliza nenhum tipo de utilização industrial ou comercial para o gás. Então, esse gás vai ter que ficar eternamente sendo pago pelo consumidor de energia elétrica. Então, não tem qualquer sentido nisso aí. Acho que se a gente quiser realmente discutir isso aí em patamares que tragam com preços com preços razoáveis considerando considerando esse parâmetro que eu já coloquei e considere também a utilização isso para outra finalidade até um alongamento até do período de amortização considerando a característica desse contrato acho que a gente pode discutir agora na base que está aqui não vejo como doutor meu como eu estou voltando ainda estou com o motor não é meio prejudicado mas vamos ver se eu se eu consegui compreender aqui. No item 33 do voto aqui pela leitura que eu fiz do voto é a razão determinante do indeferimento que o preço do gás é superior ao preço do que seria o óleo combustível que permitiria a mesma geração ou seja a substituição do gás pelo óleo combustível não traz economia é isso é essa a essência do tá porque lá no 39 quando levanta-se a questão de saber se seria coerente o consumidor ter um desembolso agora para ter uma economia depois aí aqui não tem resposta fica só a questão levantada é isso tá porque aqui depende de quanto seria a economia que ele teria depois para a gente fazer uma análise do custo financeiro agora com benefício econômico ao final mas então a razão determinante é que o gás é mais caro do que o óleo combustível que permitiria a mesma geração e essa economia depois ficou realmente aberta porque ela é incerta vai depender do comportamento dos combustíveis então essa economia futura ela não é possível quantificá-la de uma maneira precisa essa fica essa incerteza o que vai no 35 então já seria o suficiente para negarmos porque aqui o preço do gás é mais alto que o preço do óleo combustível é isso só já é uma coisa difícil de entender ok tem votação acompanho o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator e do centro de distribuição de gás natural de Manaus pela companhia de gás do Amazonas Cigás e aí Obrigado.